Kong e Godzilla vão se enfrentar no novíssimo filme do Monstro Verso, e nesse vídeo aqui especial eu vou te contar em detalhes mostrando cada um dos poderes dessas duas esferas pra te dizer quem é que conseguiria vencer essa batalha épica, Godzilla ou King Kong? Fala jovem herói, seja bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e ó, esse vídeo novo aqui tá muito legal, e eu consegui fazer uma batalha épica, uma batalha quase que mortal, contando pra você quem venceria um confronto, Godzilla ou King Kong? Porque vale ressaltar que esses dois personagens vão se encontrar agora nos cinemas em 2021, no filme Godzilla vs Kong, e eu tô muito animado pra ver esse filme, e vocês também tão muito animados, e tão dando uma força gigantesca na nossa série de vídeos sobre esse filme. E por isso, por vários pedidos, eu fiz esse vídeo aqui especial pra você, contando quem venceria essa batalha incrível. Mas, pra assistir esse vídeo, você tem que ser inscrito no canal. Esse vídeo aqui deu um trabalho gigante de pesquisa, de ficar montagem, de ficar vendo os filmes novamente, Por isso, você tem que se inscrever aqui pra dar uma ajuda no canal, porque esse vídeo eu tenho certeza que vai te agregar muito conteúdo, e vai te deixar muito animado pra esse filme, já que aqui você vai descobrir quem de verdade vai ganhar esse confronto. Dito isso, vamos começar falando do nosso primeiro personagem. Começando analisando o Godzilla, principalmente olhando a sua resistência. Nosso monstro escamoso tem uma pele quase que impenetrável, conseguindo aguentar desde tiros disparados por tanques militares, para até mesmo uma ogiva nuclear. Sim, o Godzilla tanca uma bomba nuclear. E mais do que isso, depois ele pode liberar toda aquela energia, com um golpe chamado Atomic Pulse, em que ele consegue liberar toda a energia acumulada de uma bomba nuclear e soltar no seu inimigo. Mas vale ressaltar que, embora ele tenha essa pele super resistente, ele também não é invulnerável. E ele pode, sim, ser ferido. E a gente até vê isso no filme Godzilla, Rei dos Monstros. Quando ele foi atacado por um dos raios do Jidroá, que o deixou brevemente incapacitado, ou quando no universo dos quadrinhos do Monstro Verso, que se passa dentro dos acontecimentos de Godzilla, e por aí vai, dos filmes recentes, mostrou que ele também foi brevemente incapacitado por uma rajada sônica de um dos monstros gigantes, chamado Muto, que é o vilão do nosso primeiro filme do Godzilla. Passado a resistência, nosso próximo quesito a analisar do Godzilla é a força. Porque o Godzilla é um cara com uma força fenomenal, conseguindo atacar e lutar de igual pra igual contra todos os monstros que aparecem no Monstro Verso, com uma força brutal. Ele é muito poderoso e faz jus ao nome Rei dos Monstros. Um dos ataques que Godzilla utiliza ao longo do filme são muitos socos e chutes. Sim, ele utiliza socos e chutes para lutar contra as mais diversas ameaças. E tem uma força tão poderosa a ponto de conseguir empurrar o Muto por toda a cidade, sem que ele tivesse nenhum espaço de reação. Mostrando que, sim, ele é extremamente poderoso e uma ameaça de peso pra todas as pessoas. Além disso, Godzilla também tem um ataque de mordida, que ele também utiliza contra o Muto, pra atacar ele longe pela cidade. Então ele consegue segurar um monstro com a boca e ainda arremessá-lo distante, mostrando o poder da sua mandíbula. Outro ataque que o Godzilla tem é a sua cauda, que ele também pode utilizar pra atacar qualquer oponente que quer o atacar desprevenido, pelas costas, sem precisar olhar pra trás, somente utilizando a sua poderosíssima cauda pra tentar derrotar o seu oponente. Mas esses poderes não são nem de longe os golpes mais poderosos do Godzilla, porque o golpe mais poderoso dele se chama Atomic Burst, literalmente uma rajada de energia que sai da boca do Godzilla. Esse golpe especial é o maior trunfo do Godzilla de todos os tempos, a maior arma que ele pode usar, já que esse pulso possui uma força extremamente poderosa, e, por algum motivo, o Godzilla só utiliza em situações extremamente necessárias, quando ele é atacado por um inimigo e não consegue de forma nenhuma derrotá-lo em combate. Assim, Godzilla utiliza esse raio tanto para derrotar o Alenis Namuto no primeiro filme, atacando com um raio dentro da sua boca, fazendo com que sua cabeça explodisse, como também utiliza o raio para desintegrar a última parte do poderosíssimo monstro, Jidorah. Sendo assim, ele só utiliza essa arma em ocasiões especiais. Também utiliza o Atomic Burst no novo filme Godzilla vs Kong, que vai chegar aos cinemas. E na cena que ele utiliza esse raio, é porque o Godzilla aparece e logo é atacado com uma extrema força pelo Kong, e logo é quase que incapacitado, e assim, sem ter espaço para nenhuma reação, ele utiliza o seu Atomic Burst. E o Kong é tão rápido que consegue escapar desse golpe. Então dá para entender que essa é uma técnica especial do Godzilla, e que não é sempre que ele a utiliza para tentar vencer um combate. Próximo quesito, vamos falar da altura do Godzilla. O Godzilla possui algo em torno de 355 pés no seu primeiro filme, e seria algo em torno de 110 metros. E adivinha? No filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, ele fica ainda maior, conseguindo chegar a incríveis 120 metros de altura. Então no intervalo do filme, ele ainda consegue crescer e ficar cada vez maior. Sendo assim, muita gente ficava se perguntando como que ele vai enfrentar o King Kong. E isso a gente vai começar a explicar agora, falando do nosso segundo competidor dessa luta. Eu estou falando dele, Kong, o Rei da Ilha da Caveira. Vamos começar aqui analisando a resistência do Kong. Kong é mostrado ao longo do filme da Ilha da Caveira sendo extremamente resistente, podendo inclusive tomar vários tiros de metralhadoras militares e não sentir nenhum dano. Na verdade, ele só sente cócegas, se a gente for falar assim, porque as balas não fazem nenhum efeito contra o monstro daquela magnitude. Dizendo com isso, a gente pode entender que a pele do Kong é extremamente resistente, e essa resistência é posta à prova quando ele entra dentro de uma armadilha de fogo e é queimado vivo. E adivinha? Ele é queimado e não se intimida, e continua indo pra frente do exército de humanos, mostrando que ele tem uma força inigualável, mas principalmente uma resistência de peso. Mas mesmo assim, vale lembrar que embora seja super resistente, ele não é invulnerável, podendo ser ferido em duas ocasiões, quando ele é atacado por uma das hélices do helicóptero, e a gente vê o King Kong sangrar. Primeira vez que a gente vê o Kong sangrando. Mas ele também acaba sendo ferido em golpes quando luta contra outro monstro gigante. E a gente até vê isso quando ele toma uma mordida no pescoço. Mas adivinha? Ele é tão forte que consegue rapidamente subjugar o seu oponente e assim vencer aquela batalha. Nosso próximo ponto é falar sobre a força do Kong. E olha, no filme Ilha da Caveira, a gente percebe que ele tem uma força extremamente poderosa, quando ele com um único soco consegue explodir um helicóptero. E olha, ainda fica maior esses feitos quando ele começa a lutar sozinho contra duas espécies de répteis que existem na Ilha da Caveira. E sozinho, com apenas socos, ele consegue subjugar os dois. Vale ressaltar que eram espécies mais jovens. E ao longo do filme, ele vai enfrentar uma versão mais poderosa. Mas sozinho, ele consegue lidar contra dois utilizando somente as suas mãos. Então já dá pra perceber que ele tem uma força extremamente elevada. Essa força também é mostrada quando ele consegue arremessar um helicóptero em outro helicóptero, fazendo com que os dois explodissem em pleno ar. Mas também, nos é mostrada quando ele sozinho consegue destruir um helicóptero com as próprias mãos, como se fosse uma casca de ovo, com uma extrema facilidade. Mas esse ponto não nos mostra o quanto o Kong é realmente poderoso, já que seu maior poder é que embora ele seja um primata, ele é extremamente desenvolvido, podendo até mesmo criar utensílios para utilizar como armas. Ao longo do filme da Ilha da Caveira, a gente vê ele utilizando vários utensílios. Primeiro, ele utiliza uma pedra, como se fosse um martelo, e consegue subjugar uma das espécies daquela ilha. Depois, a gente vê ele utilizando uma árvore, como uma lança, e conseguindo explodir um helicóptero em pleno ar, lançando uma árvore nele. Dá pra entender que ele sabe o que ele tá fazendo, principalmente quando ele pega uma árvore e a utiliza como taco pra bater e tentar incapacitar um daqueles espécimes de répteis que existem na Ilha da Caveira. Então ele é completamente poderoso e tem essa inteligência pra poder criar os mais diversos tipos de armamentos. A gente vê no filme Kong vs Godzilla que ele tá com um machado indo pra cima do Godzilla. E aquele machado é feito com uma das escamas do Godzilla. E talvez seja a única coisa que possa realmente ferir o Godzilla. Algo feito do mesmo material dele. Uma coisa super resistente que pode furar aquela coraça quase que indestrutível. E assim, utilizando aquele utensílio, ele vai pra cima do Godzilla pra conseguir derrotá-lo. Tem um utensílio que o Kong usa no filme da Ilha da Caveira que eu acho realmente incrível, que é quando ele chega e usa uma corrente como se fosse uma arma pra conseguir atacar um daqueles espécimes de répteis da Ilha da Caveira. Ele utiliza ela, cara, alá Deus da Guerra. Ele parece o Kratos do Good of War utilizando a sua lâmina do caos fazendo diversos ataques pra conseguir incapacitar esse oponente. E também parece um pouco ali com o nosso motoqueiro flamejante, o motoqueiro fantasma da Marvel Comics utilizando as suas correntes como arma. Por fim, vale dizer que o Kong é extremamente ágil e rápido podendo, numa cena, dar um pulo tão rapidamente que fez com que dois helicópteros se chocassem e vários tiros fossem disparados, matando várias das pessoas que estavam no helicóptero, dando um pulo que, olha, fez com que ele sumisse rapidamente e ninguém tivesse nem tempo de reação. Outro ponto que é mostrado é a sua agilidade, já que Kong consegue se movimentar com uma extrema facilidade e perícia por toda a Ilha da Caveira, conseguindo escalar os mais diversos locais, mostrando pra gente que ele é, de longe, um oponente formidável que possui uma habilidade fácil de fazer parkour. A batalha final! Olha, a gente chegou aqui agora no nosso vídeo, na nossa ponto final, no nosso ápice, que é quem venceria realmente uma batalha do Kong versus o Godzilla. Vale ressaltar um histórico de confronto entre esses dois personagens, já que eles já se enfrentaram no passado. Eu tô falando de 1962, quando foi lançado o filme King Kong versus Godzilla. E naquele combate, Kong e Godzilla protagonizam uma luta épica, que vai durando até que os dois caem de um penhasco. Naquele penhasco, só sairia King Kong leso e Godzilla jamais seria visto. A gente até pensa que, em início, o Godzilla foi morto pelo Kong, mas não, porque o Godzilla apareceria depois, no filme Mothra versus Godzilla, mostrando que ele não morreu, mas que fugiu de um combate contra o Kong. Com isso, a gente já dá pra ver que, embora o Godzilla tenha vários poderes e habilidades, o Kong tem uma força imparável e pôde botar o Godzilla pra correr. Mas, nesse filme, a gente tem que considerar algumas coisas. O primeiro é que o Godzilla tem 120 metros e o Kong é mostrado em Ilha da Caveira tendo algo ali em torno de 30 metros de altura. Claro que, nesse novo filme, Kong é mostrado como tendo se desenvolvido desde a história da Ilha da Caveira, que se passa em 1973 e, agora, ele tá num tamanho gigante. E, com isso, vai poder agora lutar de igual pra igual contra o Godzilla, como na cena que a gente viu na cidade. Mas, agora, vem um ponto que é uma teoria minha que vai te explicar quem vai vencer esse combate. No filme Godzilla 2, a gente tem um personagem sendo chamado como o Rei dos Monstros, após ter conseguido derrotar o Jidorah. Ele é proclamado como sendo o maior monstro de todos, o mais poderoso. E, logo, nesse filme, a gente pode pensar quem vai conseguir derrotar ele. Kong. E, a partir do momento que ele conseguir derrotar o Rei dos Monstros, ele será conhecido pelas pessoas não mais como Kong, mas sim como King Kong, o Rei dos Monstros. Essa teoria faz muito sentido, pelo menos pra mim, porque mostraria o personagem tendo seu nome sendo introduzido de King Kong e faria muito sentido que fosse nessa luta. Vale ressaltar que o Kong tá com uma das escamas do Godzilla e, com isso, vai poder ferir e atacar o monstro com toda a sua fúria, já que essa escama não pode nem mesmo ser derrotada pelo Atomic Burst, o ataque mais poderoso do Godzilla. Então, não vai ser estranho a gente pensar que o Kong vai conseguir, sim, derrotar o Godzilla e se transformar no King Kong. E assim termina o nosso vídeo, onde eu te contei quem ganharia num combate Godzilla vs Kong. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. Se você não concorda, comenta aqui embaixo também que eu quero ver os seus argumentos de quem poderia realmente ganhar esse combate. Mas não esquece de comentar aqui nos comentários se você é hashtag Team Godzilla ou se você é hashtag Kong. Eu quero ver hashtag Godzilla e hashtag Kong bombando aqui embaixo no canal pra eu ver quem é que tá com a maior torcida de todas. Será o Kong ou será o Godzilla? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente faz vídeo todo dia e eu tô fazendo muito vídeo sobre Kong vs Godzilla. E se você tá ansioso pra esse vídeo se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que eu vou te agregar muito conteúdo porque eu tô fazendo muito conteúdo legal sobre esse filme já que eu tô muito animado. É isso, valeu! A gente se vê na próxima e esse cara é o plástico.